Fala Tricolada, tranquilinho, Alexandre Antônio é meu nome, seja muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários falando do nosso querido Fluminense. Vamos para a notícia de hoje, notícia importante, Fluminense continua atrás de lateral direito, mesmo com a boa atuação do Calegari, o Fluminense acha que precisa trazer um lateral experiente, com passagem por clubes grandes, clubes importantes, principalmente estrangeiro, para substituir o Gilberto que foi para Portugal. Não quer apostar no menino de 18 anos para o Campeonato Brasileiro, em certo ponto tem a sua razão, que o Campeonato Brasileiro é longo, complicado, jogo constante, e todo mundo sabe que o Julião não agrada a torcida e pelo visto também não tem agradado ao treinador. Então, é muito perigoso botar toda essa responsabilidade no menino de 18 anos. Mas, na minha opinião, o Calegari precisa de uma sequência. Mas o Fluminense está no mercado aí, a procura de jogador, e nomes começam a aparecer, e eu estou trazendo esses nomes aqui para você. O Fluminense é de um argentino chamado Fernando Torrente, ele estava no Arsenal de Sarandir, nesse momento ele está sem clube, o Fluminense não precisaria pagar nenhum valor por esse jogador, ele está livre no mercado, apenas pagaria o salário. Ele tem 28 anos de idade, já é um pouquinho experiente até demais na conta, mas é o perfil que agrada o Fluminense, lateral argentino, com boa qualidade. O seu empresário deu uma entrevista para o site Cielo Esporte, o nome do empresário é o Cristian Calabrese, ele disse que tem clubes interessados em seu jogador, clubes do Chipre, da Grécia, mas para ele não interessa. Ele citou que o Fluminense fez uma oferta pelo jogador, ele disse isso no site Cielo Esporte. Aí um perfil na internet, no Twitter, o Fluminense Estuf, foi à procura da informação se interar mais sobre isso, se realmente o Fluminense havia apresentado uma proposta por esse lateral direito, o famoso Fernando Torrente. E aí o empresário deu uma modificada na conversa, a gente vai trazer aqui o que ele disse para esse perfil no Twitter. Ele disse o seguinte, quem entrou em contato, ele diz assim, Nosso perfil entrou em contato com a gente, do jogador, o senhor Cristian Calabrese, que falou mais detalhes sobre a proposta que o Fluminense havia feito ao jogador. E preferiu ser cauteloso, já mudando um pouquinho o que ele disse ao site lá, o Cielo Esporte. E falou da seguinte forma, eles abriram um aspa para o empresário. Ainda não há negociações, apenas algumas conversas prévias, onde está o interesse do Fluminense. Então, ele já modificou o assunto e disse que há conversas prévias. Então, há o interesse do Fluminense. O jogador lateral direito foi soldado, ainda não foi aberta uma negociação, mas há umas conversas prévias, assim como o empresário disse a esse perfil, o Fluminense Estuf, que tem um site também e é um perfil muito sério. E o Cristian diz mais ainda, ele acrescenta algumas coisas. A reportagem disse que confirmou que há 4 a 5 equipes do futebol argentinos interessados neste lateral direito. Pelo que se fala na imprensa do país, os clubes que estariam querendo o lateral são Estudiantes de La Plata, o Ginásio Esgrima, o Racing e o Rosário Central. E o Cádiz da Espanha é outro time na concorrência. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse jogador. Ele disputou o campeonato argentino, ele tem 28 anos de idade, lateral direito. A temporada 19-20, 2019-2020, fez 25 jogos, um gol, duas assistências em 25 jogos e tem um aproveitamento de passes de 74%. Parece que os números do Torrente não são lá essas coisas, não. Duelos defensivos, 58%, duelos aéreos, 39%, 4 cartões amarelos, cruzamentos, 33%. Esses aí são os números do lateral direito, Fernando Torrente. E a gente, o que basta a gente, é aguardar, ver se as coisas vão desenrolar, vão chegar ao ponto de contratar esse jogador. Só eu torço para que, com a vinda desse lateral, na possível vinda desse lateral, que está livre aí no mercado, e o Fluminense se interessou que o Calegari não perca o espaço que ele merece. Chegou. Eu sou muito reticente a essas críticas de que é muito novo, tem 18 anos de idade, é um garoto ainda. Não, eu não vejo assim dessa maneira. Eu acho que quem sabe, sabe, não tem problema de idade e vai aprender jogando. Vai ter oscilações, claro, que faz parte da idade, são 18 anos de idade. Tem jogo que vai jogar bem, jogo que vai jogar mal. Cabe à torcida ter paciência com esse jogador, dar moral e ele ter continuidade. Então, de idade, 18 anos, estou cansado de ver no futebol, garoto de 17, 18 anos, chegar e disputar até a Copa do Mundo. Quem é bom, apresenta logo a sua caixa de ferramenta ou as suas qualidades e não tem isso. Jogador ruim, meu, meu, pode ter 25, 30 anos, 18, que não vai apresentar futebol em momento nenhum. E não para só no Fernando Torrente, não. Tem outro lateral direito que o Fluminense também está de olho. E esse lateral direito que o Fluminense está de olho é no jogador do Palmeiras que estava emprestado por Boa Vista de Portugal. Lembra do Boa Vista de Portugal, do lateral esquerdo do Marlon, que o Fluminense emprestou e que agora foi para a Turquia? Então, nesse mesmo Boa Vista tinha um lateral direito que o Palmeiras havia emprestado por Boa Vista. Ele estava emprestado, a equipe portuguesa, até o mês de julho e voltou para o Palmeiras. E o Palmeiras quer reemprestar esse jogador. E o Odair Helmer, ele conhece o futebol desse jogador e indicou esse lateral direito do Palmeiras para o Fluminense. O Palmeiras quer reemprestar, não quer reaproveitar o jogador, não quer esse lateral direito em seu elenco. E viu o interesse do Fluminense, lateral direito do Palmeiras, chamado Fabiano. Fabiano. Então, é uma indicação do Odair. Essa informação chega a gente através de um perfil no Twitter, com mais de 25 mil seguidores. Um perfil que vaza muitas informações lá de dentro do Palmeiras, informações quentes. A torcida palmeirense confia muito nesse Palmeiras Notícias. Estou certo essa informação na data de hoje. E diz o seguinte, o Odair indicou o lateral direito do Fabiano do Palmeiras. O jogador estava emprestado a boa vista. Ele viria por empréstimo ao Fluminense. A negociação com o Fluminense acontece e a chance é grande de acerto. Esse lateral direito também tem 28 anos, assim como o Fernando Torrente. Também é um jogador experiente, com a idade já bem alta, 28 anos de idade. O contrato de empréstimo com boa vista se encerrou no mês de julho, como falei. As características dele, as características principais são defensivas. É um lateral direito focado ali na parte defensiva. Ele jogou de zagueiro no boa vista, lá em Portugal também, em algumas partidas. Então ele faz a função de lateral e função de zagueiro. Então seria um lateral mais defensivo. Em Portugal ele fez 27 partidas e fez apenas duas assistências em 27 partidas. Então está isso aí. O Fluminense está firme, pelo visto no mercado, à procura de laterais. Como é palavras do próprio presidente e do Angione, o Fluminense deve reforçar a lateral direita, porque é um interesse do clube e está latente aos olhos de qualquer um que o Fluminense precisa se reforçar, principalmente na lateral direita e na lateral esquerda. Mas o que me assusta mais nisso tudo é que o Fluminense não aparece nomes em redes sociais em nenhum lugar na lateral esquerda. Parece que o Fluminense não está tão firme assim para procurar um substituto para o Egídio. Parece que o Fluminense confia muito no Ourinho e no Egídio. Isso me deixa um pouquinho assustado, porque nem nome nas redes sociais vaza do interesse do Fluminense em algum lateral esquerdo. Somente aparece nomes para a lateral direita. Já apareceu a de víncula e outros laterais aí, também vindos do exterior, mas tudo para a lateral direita. Nada para a lateral esquerda. Espero que o Fluminense também esteja à procura de um lateral esquerdo para reforçar o elenco. É isso, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, indica. Tamo junto, conte comigo. Vídeo todo dia aqui no Canal Tocolada, beleza? Flu! Vídeo todo dia,ạ! Vídeo todo dia, ó! Comeusz啤mo! Vídeo todo dia, juídeo! Comeusz啤mo! Amém.